Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Então, bora pro vídeo? Mas antes, eu sou a Lene, pra quem não me conhece, e aqui nesse canal Pureza em Godas eu falo um pouco sobre os olhos essenciais e o lado emocional dele. E você? Você já cuidou da sua saúde hoje? Coloca aí nos comentários. Vamos conversar um pouquinho sobre os olhos essenciais. Gente, hoje eu vou falar sobre a bergamota. Bergamota é maravilhosa, eu uso, amo, não fico sem, todo dia eu uso a bergamota. Então, vamos pra colinha, que eu vou falar um pouquinho sobre alguns detalhes bem interessantes antes de falar sobre o lado emocional da bergamota. É legal que quando eu tava fazendo a pesquisa aqui pra vocês, eu vi que ela é uma plantinha super delicadinha. de todas as cítricas, né? Ela é a mais delicada que tem. Então, o solo, né? O clima tem que ser bem apropriado pra ela prosperar. Os italianos, olha só que interessante, os italianos eles usam há anos, né? Pra pele, né? Purificar e revigorar a pele. E também ali pra acalmar os sentimentos, né? De estresse, né? Já na Grécia, olha que legal, gente, na Grécia, eles comem acompanhado do café. Eles comem a bergamota ali acompanhado do café. Então, por ela ser calmante, revigorante, né? Ela ajuda, né? Nos sentimentos aí de tristeza e inquietação. Então, você já vira um pouquinho do lado emocional. Agora, vamos falar sobre o emocional do bergamota. O bergamota, ele é o óleo da autoaceitação. Autoaceitação, gente. Então, vamos lá. Decepção emocional, baixa autoestima, sentimento de culpa, luto, tristeza, raiva, irritabilidade, frustração, estresse, TPM, mau humor, depressão, ansiedade. Olha só, autojulgamento. Pessoas que se autojulgam demais, ele vai te ajudar, como ele é o óleo da aceitação. Traz amor próprio, otimismo. Ele ajuda aí nesses sentimentos aí de desesperança. A pessoa está estagnada. Ele vai te ajudar, né? Ajuda aí com agitação, insegurança. Vai te ajudar também. É muita coisa, gente. Estou lendo algumas coisas aqui, porque é muita coisa mesmo, tá? Autocrítica, medo, tensão, insônia, nervosismo, ansiedade, insegurança, fadiga, traz coragem. Bergamota é maravilhoso. Eu uso, testado e aprovado, uso, é maravilhoso. Gente, esse óleo é fantástico. Realmente, ele realmente é o óleo da autoaceitação. Às vezes a gente não se aceita, né? Porque algumas coisas, né? Muito crítica. Quando a pessoa é muito crítica, ela precisa desse óleo. A vida vai ficar mais tranquila, mais suave, né? Gente, fora que o gosto da bergamota, gente, o óleo essencial é maravilhoso. É uma delícia. É uma delícia mesmo. Eu tomo todos os dias. É muito bom. Eu gosto demais desse óleo. Sou suspeita em falar, né, gente? Gosto de tudo, tomo tudo, uso tudo. Mas é maravilhoso. A bergamota é fantástica, tá? Se vocês não conhecem e querem saber um pouquinho do lado físico também da bergamota, eu posso ajudar vocês, tá bom? É só me chamar que a gente conversa aí no particular, tá? Então, pra terminar, qual é o seu problema? Eu tenho um óleo pra você.